Então, bora pra mais uma aula. Presta atenção, quando você tá montando o teu negócio de afiliado, você tá montando uma empresa. Você pode começar agora, sem nada, com zero. Você já tem produtos, produtos validados, e você tem links. Se você tem esse produto, você pode simplesmente ofertar esse produto, começando com zero, começando com as pessoas que você conhece. Como eu já falei em outras aulas, você tem a capacidade de entender pessoas que têm uma dor específica e entregar uma oferta, um link pra essa pessoa. E você começa a girar dinheiro a partir de agora. Entrando na aba produtos, encontrando o produto certo, encontrando a pessoa certa, você não precisa nada além de entregar o link e de saber argumentar uma venda. As pessoas acham que elas precisam de muitas coisas, como eu já disse pra você. Quando eu tiver a próxima coisa, quando eu tiver aquilo... Não, cara. Você pode pegar o que você tem agora e começar a vender e começar a capitalizar seu negócio. Você tem que entender que agora você tá montando uma empresa, um negócio. E esse negócio pode ficar gigantesco. Depende da tua capacidade e empenho no desenvolvimento dele. O que você precisa entender é que você tem produtos. E você pode começar agora, da onde você tá, com o que você tem. Então presta atenção nisso e começa o teu jogo agora. E eu quero que você se especialize e evolua muito nas próximas aulas. Tem muito conteúdo pra você e muita coisa pra você aprender pra ganhar muito dinheiro. É isso aí, até a próxima aula. Bora pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.